Em setembro de 2020, eu decidi participar da FEBRASSE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é a maior feira de ciências jovem do Brasil. Dentre os diversos temas possíveis para tratar, eu escolhi a temática do Páscoa. Na época, meu conhecimento sobre o tema não era dos maiores, então eu comecei a pesquisar para ter a real noção do que eu estava enfrentando. Confesso que ao pesquisar sobre a problemática da poluição pássica nos oceanos, eu pensei, uau, isso é muita coisa para resolver sozinho. Isto porque o problema do Páscoa não se resume a canudos ou sacolas plásticas. O problema do Páscoa é bem, bem mais amplo, e inclui até mesmo partículas invisíveis aos olhos, os chamados micropássicos. Micropássicos são partículas plásticas menores que 5mm, que são praticamente onipresentes no meio ambiente, e vêm ganhando cada vez mais notoriedade entre os cientistas. Uma das pesquisas mais assustadoras foi mostrada no documentário Oceano de Plásticos, de 2015, da Plástica Ocean Foundation, que mostrou que no mar Mediterrâneo, a proporção plástico-plâncton é de 1 para 2. Ou seja, o microplástico está tão abundante na água quanto de um serigivo mais importante na cadeia alimentar marinha. O Plâncton é um grupo de micro-organismos que flutuam passivamente pelos oceanos. Eles são essenciais para a cadeia alimentar marinha. Isto porque parte deles, seus organismos, são plantas, os chamados phytonplânctons, e são responsáveis por grande parte do oxigênio do planeta. Cadeia alimentar marinha é essa que já sofre, e muito, com a poluição plástica. Fiscozou o Plâncton, que são organismos microscópicos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, e, por isso, necessitam ingerir ou absorver moléculas orgânicas pré-formadas de outros seres vivos vêm consumindo cada vez mais microplásticos, pois confundem o mesmo com o Plâncton, o que faz com que o microplástico faça parte da cadeia alimentar marinha e passe de animal em animal. Acreditem, não é exagero da minha parte falar que o microplástico já faz parte da cadeia alimentar marinha. O Imperial College London e a Organização para a Pesquisa Industrial e Científica da Comunidade da Austrália estimam que 90% das aves marinhas já ingeriram plástico alguma vez em suas vidas. Isso só mostra o quanto esse material já está presente nas águas. Infelizmente, a previsão do relatório britânico de ciências para 2025 é que joguemos 10 vezes mais plástico nos oceanos. É preciso considerar que um plástico pode gerar milhões de microplásticos, através de processos de intempelismo. Isto é, o plástico sofre a ação da chuva, dos ventos, das ondas e da radiação solar, e é quebrado em vários pequenos pedaços denominados micropásticos. Ou seja, ao jogar mais plástico no oceano, aumentará a quantidade de micropásticos ainda mais. A quantidade de plástico gerada pelo ser humano desde que começou sua produção em grande escala de materiais sintéticos no início da década de 50 é de 8,3 bilhões de toneladas métricas, um peso equivalente ao de 80 milhões de baleias azuis, 1 bilhão de elefantes ou 25 mil Empire State Building, uma quantidade suficiente para cobrir a Argentina. Mas o mais interessante sobre o plástico é que ele é uma matéria quase indestrutível, isto é, ele não se decompõe fácil. O que ocorre é o intempelismo do macroplástico em microplásticos. Mesmo sabendo desta propriedade, nós insistimos em consumir plástico descartável. O documentário Oceano de Plásticos mostra que o tempo médio de uso de uma sacola plástica é de 12 minutos. Em compensação, o tempo de decomposição pode chegar a mil anos. Essa conta não bate. Estamos usando um material quase indestrutível para carregar nossas frutas por 12 minutos? Este tipo de ação pode passar despercebida no cotidiano, porém, deixará marcas permanentes em nosso planeta. Não pense você que os microplásticos só atingem os oceanos. Eles atingem as águas tratadas também. Uma pesquisa do Instituto Americano de Pesquisa Jornalística analisou 159 amostras de água da torneira ao redor do mundo. E o resultado é chocante. 83% dessas amostras possuíam partículas plásticas. Ou seja, estamos bebendo plástico sem perceber. Essa ingestão de microplástico por meio da água tratada, somada com a inalação por meio do ar e o consumo através de alimentos, resulta em uma quantidade enorme de microplástico no nosso corpo. A organização ambiental World Wildlife Foundation mostra que em uma semana, o ser humano pode consumir a quantidade de microplástico equivalente ao cartão de crédito. E não, ele não vem com dinheiro. A mesma pesquisa aponta que em um mês, podemos ingerir a quantidade de microplástico equivalente a uma peça de Lego. E em um ano, essa quantidade pode chegar a um capacete de bombeiro. Já imaginou ter um capacete de bombeiro dentro do seu corpo? Pois é, isso já está acontecendo. Essa ingestão exagerada de microplástico já começa a dar as caras em nosso organismo, visto que pesquisas da Universidade Estadual da Arizona, nos Estados Unidos, que evidenciam a presença de microplástico em tecidos humanos, em órgãos humanos, como pulmão e intestino, no sangue e até mesmo nas fezes. Nem mesmo os bebês escapam dessas tristes estatísticas. Pelo contrário, o microplástico já foi detectado na placenta humana. Além disso, o bebê tende a ter 10 vezes mais microplástico em seu corpo se comparado ao adulto. Isto se deve à alta exposição dos bebês ao plástico. Malvadeiras de plástico, chupetas e brinquedos para morder são os principais inimigos. E isso acontece, pois os bebês tendem a pôr esses objetos em sua boca e mastigar, o que faz com que os objetos soltem microplásticos que são ingeridos pelos bebês. Além do consumo excessivo, outro fator que preocupa os cientistas são as características químicas dos microplásticos, visto que essa partícula age como um cavalo de Troia. Isto é, a dissolve substâncias tóxicas. Ou seja, as substâncias tóxicas aderem a partícula de microplástico, o que faz com que ao consumir microplástico, você também ingira bactérias e substâncias cancerígenas, por exemplo. Em estudos feitos com ratos, pela Universidade Federal de São Paulo, mostram que o microplástico puro, ou seja, sem outras substâncias juntas a ele, se mostrou capaz de gerar estresse oxidativo nos animais. Estresse oxidativo é uma condição biológica em que ocorre desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio, os chamados radicais livres, e a sua remoção, além de acumula em órgãos como o fígado. Além disso, estudos com animais também demonstraram que os microplásticos podem causar danos intestinais, alteração das velocidades intestinais, distorção da absorção de ferro e estresse hepático, ou seja, o microplástico pode desregular as funções do aparelho digestivo. Para que um plástico seja mais resistente, a indústria adiciona substâncias como o bisfenol A, cuja partícula prejudica o funcionamento hormonal de nosso organismo. Nos homens, diminui a produção de hematozoides, podendo causar câncer de próstata, e nas mulheres, parece aumentar o número de císteres dos ovários e o câncer de mama. A função das minhas pesquisas, decidi me dedicar à presença de microplástico em estações de tratamento de água, e fiquei chocado ao descobrir que o motivo pelo que há presença de microplástico na água da torneira é que as estações de tratamento de água não conseguem reter de forma eficiente todas as partículas de microplástico, o que faz com que essas partículas cheguem até as nossas casas. A partir deste fato, comecei uma árdua pesquisa a fim de desenvolver um filtro capaz de reter microplástico em estações de tratamento de água. E eu fiz. Com o meu projeto, estou desenvolvendo o primeiro filtro para microplástico em Etas, estações de tratamento de água. Com este projeto, fui premiado em três categorias diferentes na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Porém, o prêmio mais especial foi a conquista do Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo, na categoria Votação Popular. Conquistá-lo mudou minha vida, minha carreira e visão de mundo. A partir dele, tive contato com diversos ativistas e organizações que trabalham arduamente para resolver as problemáticas do plástico no oceano, e em diversas outras esferas. No momento, estou trabalhando no aperfeiçoamento do projeto a fim de instalar o filtro em estações de tratamento de água pelo meu país, para prover a população de uma água com menos microplásticos. No entanto, a luta contra plásticos não se resume a isso. Por mais que meu projeto seja um grande avanço na luta contra o plástico, é preciso lutar diversas outras lutas. A principal delas é a luta contra a utilização de plásticos de uso único, ou plásticos descartáveis. Esses plásticos são grandes responsáveis pela poluição de nossos rios e oceanos, e caso não sejam proibidos, vão continuar causando problemas às diversas espécies marinhas e a nós, seres humanos. No começo de minhas pesquisas, eu pensei, uau, isso é muita coisa para resolver sozinho. Eu estava certo, por isso peço que se juntem a esta luta contra o plástico. Não é necessário empreender, basta começar com pequenas atitudes no cotidiano, como a utilização de bolsos reutilizáveis no momento de descompras, e também parar de usar plástico descartável. Se todos colaborarem, podemos diminuir a produção de plástico. A luta contra o plástico é um luta da humanidade, e é preciso que cada pessoa, empresa e governo ao redor do globo diminuam o uso de plástico para que possamos vislumbrar melhores cenários. Obrigado.